Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek para falar de um filme que chegou hoje no Star Plus e eu quero dizer a vocês que eu confesso que esperava mais desse filme até porque nós temos a Joy King, né gente? Tudo bem que Joy King está em filmes que são mais adolescentes mas ela também é uma boa atriz e eu gosto muito de ver ela em produções. Então logo quando saiu esse trailer eu já fiquei bem instigada porque pensa, é como se fosse uma releitura da princesa Fiona trancafiada ali mas ao mesmo tempo nós temos muitas coisas interessantes e uma coisa assim, apenas uma única coisa me incomodou bastante. Antes de eu começar a falar desse filme aqui sem spoilers se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e comenta aqui embaixo se você assistiu ou vai assistir A Princesa. Bora falar do filme! Primeiramente vamos falar dessa sinopse, né? Nós temos aí a história da princesa que ela é uma menina que vive meio trancafiada ali naquele castelo e ela é uma princesa guerreira não, não é a Xena mas essa princesa é uma princesa que tem habilidades de lutar e aprendeu isso com a Lin, né? A pessoa que ficava lá junto com a família mas acontece que o rei, né? O pai da princesa só teve filhas mulheres e pra que a geração comece a andar e tenha os seus herdeiros ele precisa com que a filha se case com alguém e esse alguém é sim aquele cara, o vilão então toda a história vai começar em relação a isso mas claro, né? Estamos falando de uma princesa na época medieval mais moderna e ela não quer isso ela acha que não deve acontecer um casamento só porque ela é uma mulher e não pode dar continuidade ao reinado do pai então a princesa interpretada por Joey King ela vai lutar com tudo e contra todos sim, gente, lutar o filme inteiro e aí começa um grande problema de A Princesa pra mim principalmente porque as lutas são muito boas as cenas em que ela tá ali tentando ajudar em relação às lutas e não sei o que acontece que parece que isso pra gente, espectador o filme só tem isso a oferecer porque a história ela é muito simples ela não tem uma complexidade muito grande a personagem só sabe lutar tem poucos diálogos em relação a essa mensagem mesmo, né? pra que você precisa de um casamento pra poder seguir com a realeza e enfim e é legal o filme em relação à produção eu gosto disso e gostei bastante porque é bem característico você vê aqueles figurinos medievais eu acho que combina muito e eu digo releitura aí da Princesa Fiona porque poderia sim ser uma releitura dessa princesa porque tem ideais parecidos porque tem algo diferenciado e em relação à conexão dessas duas personagens mas também já te digo que o filme do início ao fim é luta, 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 luta é legal? é, mas fica muito cansativo você vê um filme em que só existe ação pra poder justificar uma história tão interessante que poderia ser essa o vilão ele é bem caricado sabe a motivação dele é não, eu vou me casar porque eu quero me casar eu quero esse trono sabe conseguindo atingir o objetivo por conta de questões culturais o filme ele é muito previsível e bem clichê e pensando em como eu tô falando aqui agora eu acho que eu gostei menos do que eu achava que eu não tinha gostado mas ele é um filme vamos dizer assim assistível só que o problema é que ele é medíocre então acaba com que essa história que poderia ter um potencial legal eu sinto que poderia ser levado em alguns pontos de uma maneira mais aliviosa no sentido da comédia mas ele não se fortaleceu porque a ação foi tudo que eles tiveram oferecer e isso acaba ficando realmente bem cansativo óbvio que tem momentos interessantíssimos pra Joey King apresentar ali de performance como atriz fazendo todos os movimentos de luta e aí tem nos jogos de câmera e tal é uma produção que veio do Hulu e tá chegando no Star Plus eu acho que muita gente pode assistir por conta dela sim e eu gosto da Joey King mas ao mesmo tempo essa história não ajuda em nada e quando estamos falando de contos de fadas tem uma moral ali e é tipo uma releitura um pouco mais moderna mesmo que seja no período diegético diegético que eu falo é aquilo que é apresentado dentro da trama e que o espectador também entende dessa mesma forma que o próprio personagem isso é a diegese tá mesmo que essa diegese esteja lá no período medieval isso traz uma mensagem moderna que é aquilo né será realmente que uma mulher precisa de um casamento pra poder reinar pra poder liderar um povo e é isso que o filme traz só que a ação é tão grande mas tão grande mas tão grande que isso acaba ficando em segundo plano e aí essa mensagem acaba indo por água abaixo eu gosto muito da Joey King mas aqui ela ficou nada mais do que ok vemos uma boa performance mas temos poucos momentos de drama ali em relação a sua família sua irmã e você fica pensando gente mas que rei é esse que rei é esse o povo também você sente que aquilo aquela história contada é uma história assim de conversa pra boi dormir assistiria novamente? não não assistiria porque é um filme que começo, meio, fim passou tem umas ceninhas legais mas é aquilo que me deixou um impacto grande e pode ser que isso aconteça com você e também pode ser que não que você goste do filme e fala nossa esse filme eu assistiria várias vezes e tá tudo bem gente tá tudo maravilhoso e olha vou dizer a vocês que os materiais de divulgações são mais interessantes do que o filme em si a trilha sonora é uma trilha sonora super condizente com músicas medievais e isso vai entrar em contrapartida e na verdade em conjunto com as cenas de ação temos momento de câmeras com um movimento lento aí uma câmera mais lenta e aqui a Joy King consegue brilhar nessas cenas mas infelizmente isso não fica a páreo de uma boa história e aquilo o meu sentimento em relação a princess ou a princesa é que eles quiseram misturar muita coisa e ao mesmo tempo não atingiu nenhum objetivo por exemplo quando a gente tem contos de fadas legal tem um conto de fadas mas óbvio que todo conto de fada tem que ter ali a sua moral mas também aqui foi bem despercebido tem que ter ação o filme queria uma ação sim ele trouxe ação mas numa medida muito exagerada o filme ele tem no conjunto da obra isso pareceu um quebra cabeça que não teve uma junção e a peça que faltou foi sim a peça da coerência sinceramente eu gostaria de ter gostado mais até porque eu gosto quando eles misturam um pouco mais de contos de fadas com filme de ação eu gosto muito da história de Shrek não estou falando tá que o filme foi baseado em Shrek nem na princesa Fiona mas é só pra você ter uma ideia sobre como essa personagem funciona ok esclarecido mas é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo se você assistiu a princesa se você gostou se você não gostou vamos conversar sobre o filme o que você acha que poderia ter sido melhor ou se foi perfeito quero saber tudo não esquece se inscreve no canal dá o seu like no vídeo porque me ajuda demais lembrando o vídeo aqui de segunda a sexta espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau